E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora Que eu vou estar falando Sobre a nova coisa que eu estou pensando E vou fazer se Deus quiser Agabundo Mas antes de tudo já se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like E vamos nessa Música Música Bom pessoal, agabundo O vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora Que eu vou falar tudo com vocês Sobre o coisa que eu estou pensando E vou fazer Eu estou pensando em fazer stand-up Agabundinho Isso mesmo, mano Muitas pessoas já me falaram aqui Agabundinho, vagabundo Pra eu começar a fazer stand-up Porque não tem como as pessoas não rirem de mim Tá ligado? Agabundo, viado Ah, não tem como as pessoas não rirem Ah, da minha síndrome, mano Eu fiz um trabalho esses tempos com a New Life Acho que você sabe Fiz um trabalho com a New Life Uma palestra lá E no final o pessoal veio falar pra mim Ah, por que? Porque tu não faz stand-up, não sei o que Não tem como as pessoas não rirem Agabundinho Não tem como as pessoas não rirem de ti Aí eu estava pensando em fazer um stand-up Sobre a síndrome, entendeu? Porque tipo assim E... Porque eu enxergo Agabundo Eu consegui enxergar a síndrome Eu consegui enxergar o outro lado da síndrome Agabundo Um lado pra mim rir Um lado que eu possa ficar feliz Agabundo Um lado que eu fico feliz Um lado que eu posso rir Agabundo Porque tem o lado ruim dessa síndrome A maioria das pessoas que tem essa síndrome Estão com depressão Não querem sair Não saem num quarto Não querem ir em lugar nenhum Agabundo Mas eu Todo mundo me fala que eu sou diferente Como é que tu consegue andar na rua Com essa síndrome Andar gritando por aí Agabundo Eu falando bem tranquilo Graças a Deus Eu sou bem tranquilo Eu falo isso Se você aqui na minha cidade de São Gabriel E tem algum restaurante Alguma coisa que dê pra fazer stand-up Se você quiser que eu vá fazer pra você Eu vou que você me dá uma oportunidade É o meu primeiro, mano Primeiro stand-up, mano Primeiro Eu tô muito nervoso Eu já fiz até um roteiro, mano Eu sou muito nervoso Olha, tá tudo aqui Não pode ser três folhas, meu amigo De roteiro que eu fiz Três folhas, ó Meu Deus, véi Fiz três folhas de roteiro Não sei se eu vou fazer Mas eu já fiz o roteiro É muita coisa Eu penso em muita coisa pra fazer Rabundinho, Rabundinho Tipo, contando a minha história do começo Vai, mano Vai ser muito engraçado, mano Eu tenho Rabundinho, ó Eu tenho certeza que o pessoal ia rir, mano Namorava, mano E eu tenho certeza, mano Sempre é Eu sempre gostei dessas coisas Teatro, stand-up Só que eu nunca tive coragem, mano Mas agora Rabundinho Graças a Deus Deus me dá coragem Deus me dá força Pra me fazer esse negócio Viado, ó o cabelo Mentira, ó os óculos Vagabundo Rabundinho Então Eu vou começar a fazer stand-up Se Deus quiser Stand-up Se Deus quiser Vamos crescer Sem pisar em ninguém Mas não Agora são sete e meia da manhã Eu me acordei sete e meia da manhã Pra gravar vídeo Rabundinho Correr atrás dos sonhos, mano Porque se a gente não correr atrás Ninguém vai correr atrás por a gente E eu tô de óculos Porque olha os meus olhos Acabei de me acordar São realmente sete e meia da manhã E eu vou gravar assim, ó Bom, como eu tava dizendo A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos Agora são sete e meia da manhã Porque se eu não me acordar sete e meia da manhã Eu ia gravar três ou quatro vídeos agora Vou gravar uns três ou quatro vídeos Rabundinho Agora adiantar vídeo Se eu não acordar Quem é que vai acordar e gravar pra mim? Ninguém Então Quem tem que correr atrás dos meus sonhos Sou eu realizar Abra Eles Eu vou realizar meus sonhos Sem pisar em ninguém Sem maltratar ninguém Sem humilhar ninguém Só eu correndo atrás dos meus sonhos Certinho, entendeu? E tem que ser assim, mano Corra atrás dos seus sonhos Sem pisar em ninguém Sem pisar em ninguém Beleza, pessoal? Então, pessoal Acho que o vídeo foi esse Falando que eu vou começar a fazer stand-up Beleza? Eu só tô procurando um lugar, mano Tipo, vou ter que sair por aí Pra ver se eu acho algum lugar Pra me fazer, mano Porque tipo assim Na moral Rabundinho, pessoal Vai ser muito engraçado, mano E se você é daqui da minha cidade São Gabriel Quando eu achar um lugar O dia certinho Eu vou postar lá no meu Facebook O meu Facebook é Victor Matheus Vai tá lá Eu aviso certinho E tal Aí você vai, mano Tipo, se tiver mais pessoas Que eu conheço Na bundinho, mano Que assistem o meu canal Tiverem lá Eu vou ficar bem mais à vontade Beleza, mano? Então Se inscreva no canal Ativa o sininho As notificações Senta o dedo no like Meu parceiro E vamos nessa E vamos nessa